O cara tá com uma pá O cara O cara tá com uma pá E eu com uma shotgun Uma escopeta Não é justo 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 pra ele Puta merda Peraí Sai daí, cara Eu não quero te matar Cai fora, cara Eu não quero te matar Ó, tá dançando Ele fica dançando Cai fora Eu não quero te matar Puta merda Cai fora Eu não quero te matar Não quero te matar Pronto Ah, se se mata ele Respondendo Eu não quero te matar